Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um episódio do desafio dos 7 bebês, tá gente? E hoje eu vou comprar aquela lixeira, gente, que vocês estão me enchendo de comentário Vou comprar essa lixeira e hoje eu vou comprar, tá? E é isso Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente Vamos pra mesma coisa de sempre Cuidar de criança Que suja Chega nem ver a palavra Vamos E um milagre aconteceu As crianças estão dormindo Ai, que susto, pensei que eu tinha acordado elas Pensei que eu tinha acordado essas crianças, gente, com a minha cantoria, tá? De uma forma diferente Vai lá, vá dormir, vá Vá dormir antes que algum deles acorde Não, minha filha, pra cá, garota Eu te coloquei pra... Droga Tá, gente, vou esperar, né? Um já acordou antes, gente, mas eu não consigo E eles já estão sujos de novo, gente Pelo amor de Deus Agora vocês só vão, ó É sério, gente Vocês só vão tomar banho quando for criança Tá? Só vão tomar banho quando for criança, gente Não tem condições E eles vão crescer normalmente, gente, ó Essa parte aqui de habilidade, gente Foi um fracasso, tá? Foi um fracasso A gente tá piscando a luz Mas eu consegui, ó Consertar a câmera, tá? E de quebra Eu levei um choque na câmera Tá? Levei um choque Vocês acreditam? Levei um chocão Tá? Aí, gente Enquanto ela vai aqui dormir Eu vou comprar a lixeira, tá? Vou comprar a lixeirinha Deixa eu botar esse microfone mais pra cá Porque eu acho que tá muito em cima de mim Né? E vamos lá, gente Ó Eu vou gastar 1.200 simoleons Antes eu não comprei, gente Porque nós não tinha dinheiro Vocês viram a dificuldade? Né? Vocês estavam vendo a dificuldade que a gente tava na nossa vida Mas agora a gente tem dinheiro Então já que a gente tem dinheiro A gente pode comprar Mas eu vi muitos comentários dizendo Ah, eu tô desde o episódio 1 pedindo Gente, no episódio 1 nós não tinha dinheiro pra comprar ela Tá? Então Tem esse porém E eu não ia mais vender nada dentro de casa, gente A não ser que fosse uma coisa muito tipo A alimentação das crianças, tá? Isso é muito importante Então Agora que eu tenho grana Que eu tenho esse dinheiro todo Vou sim comprar ela, tá, gente? Agora a gente foi pra casa dos 2.919, tá? E é isso Vamos ver como é que vai ser Bom, tá meio escuro, gente Porque tá em luzes automáticas, tá? Mas eu vou colocando, ó O 80 Aí tem que esperar um pouquinho, né? Tem que esperar ficar verde Aí vai Joga isso aqui Mais 80 Caraca Antes era 30 20 Antes era pouquinho, gente Agora tá 80 Eita, que maravilha é essa, hein? Que maravilha é essa? Hein? Olha só Vou recuperar o dinheiro já já, tá? Não pensem no tanto que eu perdi Não pensem Tira isso da cabeça de vocês Tá? Não pensem nisso Pera aí, ó Tô colocando devagar Eita, acordaram tudo, gente Meia noite ainda Vocês já estão acordados Ai, vão dormir, gente Vão dormir Que coisa Vão tudo querer perturbar A mãe deles, gente, ó Vão tudo querer perturbar A mulher Ô, meu Deus do céu Ó, tem mais coisa aqui, ó Ai Ai, que maravilha Hein? Tá E aí? Vocês Vem fazer o que aqui? Vocês estão com o quê? Não estão com fome O que vocês querem, hein? O que vocês querem? Vocês estão com sono É difícil dormir? Fechar o olho e dormir? Eu sei Vocês estão Provavelmente, né? Vocês estão bem sujinho, né? Mas, tipo Custa alguma coisa? Não custa nada Vão dormir, vão Por favor Não vou acordar a mãe de vocês A mãe de vocês tá cansada Tá? Ela vai dormir a noite todinha Vocês acordaram pra alguma coisa, não foi? Vocês acordaram pra alguma coisa Alguma coisa que a gente vai Eu vou tentar descobrir Pra que vocês acordaram, tá? Gente, vocês pediram também Pra eu colocar Ó Automático, tá? Então Tá no automático A cada 12 horas, tá bom? Ó Limpeza automática ligada Limpeza automática A cada 12 horas Tá certo? Então a cada 12 horas Esse robô Vai limpar a nossa casa, tá? Assim Ela não tá muito suja, não Então Né? Não vai servir de nada Mas mesmo assim É bom deixar A Maria foi brincar, gente Ó Ela tá com sono Mas ela acha mais importante brincar Tá? Olha só Que loucura, né? Ela acha mais importante Olha A outra foi no troninho, gente Vocês disseram Que quando ela vai no troninho Ó Eu posso levar um pessoal, né? Pra ficar observando É um pouco É um pouco esquisito, né? Mas eu posso levar uma galera Pra ficar observando Ela no troninho Tá? Pra poder aprender também Gente, isso aqui não vai adiantar de nada Porque eles já vão crescer Tá? Então meio que não vai adiantar de absolutamente nada Porque eles crescendo, né? Não vai adiantar Beleza Eu tenho que clicar nela Será? Hum Ou no troninho Não Eu acho que só vim aqui Será? Peraí Deixa eles chegarem Né? Aí, ó Vamos ficar olhando ela Tá? Vamos ficar olhando ela Tá, galera? Amor Demandar beijo Conversar É, gente É isso Volta Fica olhando ela Fica olhando o irmão cagando Agora Você também Tá? Ninguém quer ficar olhando ela cagando não Tá, gente? Ninguém quer Tá? Aí, ó Ninguém tem habilidade de troninho aqui, gente Ninguém Ó, comunicação ainda tá 2 Imaginação tá 3 Enfim É bem difícil, gente Eu não tô dizendo Nem no meu jogo normal Consigo, gente Porque é coisa de mapa pra fazer Imagine com criança Sabe? Enfim Deixa eu vir aqui Mulher, minha filha Vai dormir Acho engraçado Vocês não querem dormir Porque tão sujo Mas Quando vocês tão limpos Vocês também não querem dormir Agora tá sujando de novo Aí já é problema de vocês Tá? O problema é inteiramente de vocês Não é nosso mais Acabou A gente não tem mais Eu não tenho mais nada a ver com a sua vida Tá? Até porque vocês já vão crescer Já vão, né Ser independente Vão na padaria Vão no mercado Vão limpar as coisas Vão fazer as coisas aqui dentro de casa Tá? E vai ser só vocês Pelo tempo perdido da Vitória Então a Vitória vai ficar na dela E vocês vão cuidar de tudo Tá? Menos fazer comida, né, gente? Porque não dá Aí, ó Fica levantando direto, gente Levantando direto, direto, direto Direto Tá, deixa eu ver aqui, gente Um dia para envelhecer Então tem mais Provavelmente só esse episódio, né? Eles desse jeito E é isso Bebê de colo Infeliz Infeliz Você é infeliz Infeliz Mas vai dar tudo certo No final Chegou o inverno Será que tem neve aqui? Tem, não tem? Acho que tem neve sim, gente Deve ter um frio Eita Todo mundo já está com fome Vou acordar Tá? Vamos lá Isso aqui eu vou jogar fora Limpar E vamos servir, gente, ó Hum Servir café da manhã Ó, salada de frutas, gente Eles estão comendo muita besteira Tá? Então vamos servir uma saladinha de frutas Olha aí, ganha mais grana Não, não lava o prato, mulher Que saco Vai lá fazer a saladinha Hum, que delícia Que deliciona E eu vou acordar um por um, gente Cada um vai vir pegar seu prato E vai sentar Porque eles estão deixando de pegar Tem gente que está pegando dois Enfim É isso, né? Depois eu posso fazer outro prato E deixar aqui, gente Para parar com esse negócio De ficar com fome Quero ver ninguém com fome também, tá? A gente não vai estar com muita fome Pera aí, gente Está acabando a salada de frutas Que coisa Vocês têm que saber esperar Tá? E, gente, quando eles crescerem Eu vou colocar oito cadeiras Tá? Oito cadeirinhas Beleza, gente Ó, vou colocar aqui E aí vou colocar um por um Ó, pra vir pegar o seu Tá? Por favor, gente Venham pegar Não fiquem esperando, não Vem Pega Vai sentar E vai comer Tá? Por favor Sem briga Sem choro Em filhinha Vai lá Ó, tem uns lá fora Bora lá Um por um Isso Enquanto isso Eles vão ganhando movimento Tá, gente? Eles vão ganhando movimento Ó, vai pegando Vai sentando Vai sentando no chão mesmo Enfim Onde você quiser Aí, gente, ó Um que pegou Acho que foi esse, ó Pegou e não comeu Tá? Ó Esse aqui também Pegou e não comeu Tá vendo? A Maria tá comendo Você tá comendo Você não tá comendo Mas eu acho que ele tá vindo Não, não tá vindo Cadê a comida dele? Aí, gente, ó Eles não comem Ficando nessa Sabe? Não Que coisa Peraí Deixa eu ver aqui, ó Ela tá vindo Pegar um pra comer Não Vem comer Peraí, gente Não come Poxa vida Vem comer Ele tá com sono Mas ele não dorme Que coisa Vai, levanta aí A menina pegou essa aqui Ai, meu Deus do céu O que tá faltando Pra tu pegar, hein? Não, não Volta, volta Vai pegar lá o prato Vai Vai comer comida decente Vai comer besteira, não Que coisa Tá, tu vai pegar qual prato, hein? Pronto Pegou E tu vai pegar esse Acabou, gente Acabou Já é Pessoal já tem, né? Pelo amor de Deus Gente, vocês não são criança Mas não Aí, ó Essa já comeu todinha Tá tudo bem Tá tudo certo Só quer tomar um banho, gente Eu Não vou banhar Tá, aí, ó Tá na hora do robô limpar Sendo bem sincero, gente Eu não vou banhar Tá Sabe por quê? Porque a gente banha Cinco segundos depois Já estão sujos Então, não vou Pelejar mais com isso, não Tá Você comeu Comeu Tá comendo Não comeu Mas vai comer, né? Daqui, ó Tá comendo Comeu 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 E comeu Pronto, gente Ó, todo mundo já comeu Tá Então Vamos já colocando Ó, o lixinho aqui Tá certo Já, já eu recupero, gente Já, já Que é quase cem Dez pratos Quase mil Né? Oitocentos molhos Ô, delícia, né? Que delícia, hein Ó, oitocentos euros Tá Tem que Tem que fazer as coisas certas Tem que falar as coisas certas Ah, espulham boas, gente Era só o que faltava, gente Eu não tô dizendo Quando começa Quando começa É isso, tá? Aí, ó Deixa eu colocar aqui E aí O que que eu faço, gente? Eu ia Pintar Mas eu acho Que como tá chovendo Eu vou banhar eles É o jeito, né, gente? Eu vou banhar eles, tá? Devagarzinho Fazendo aqui um por um Vou desligar a autonomia Que é muito importante Mas antes eu vou jogar Esse lixo fora Tá Ai Tá certo Polir a perfeição É, deve ser isso Olha, gente A preferida dela Já tá, ó Tá, ó Chamando Tá Hum A preferidinha E aí, preferidinha O que que você quer? Vou limpar primeiro aqui O troninho, tá? Primeiro trono Deixa eu jogar Nesse aqui, ó Aqui Olha aí, gente Já recuperei Praticamente O dinheiro Sabe? Ai Que maravilha Que maravilha Você quer uma maravilha Compre essa lixeira Que eu já sabia Que era boa Mas eu tava sem dinheiro Porque ela é muito cara É tecnológica Compre para a sua casa Compre agora Para a sua casa Compre agora A lixeira tecnológica Aê Pronto Falhou, gente Falhou aqui, tá? Vamos lá, gente Vamos começar a dar banho Tá? Eu não vou banhar Sendo bem sincero, gente Eu não vou banhar Tá? Sabe por quê? Porque a gente banha Cinco segundos depois Já estão sujos Então, não vou Pelejar mais com isso, não Eu vou fazer Na ordem De baixo para cima Tá? E eu vou, ó Já desligar A autonomia, gente Mesmo assim O pessoal ainda fica Enchendo o saco, tá? Fica chamando Mas eu acho que vai dar certo E é só esperar O aniversário, gente Só esperar o aniversário, tá? Que já, já Eles crescem Pronto Pega isso Pega o que eu Isso Esse aí mesmo, tá? Você diria que Vitória e Francisco Tem uma dinâmica familiar severa Assim, por quê, gente? Sempre é severo Hein? Será que ela é má E a gente não conseguiu identificar Porque a gente Fica tão aperreado na série Será, gente? Que ela não é uma boa pessoa Que ela é uma pessoa má Olha Isso pode acontecer, tá? Eu não falo nada Porque isso pode realmente acontecer Tá bom? Aí depois, gente Eu já vou trazendo a Maria pra cá Tá? Vou trazendo um por um Devia ficar uma fila aqui, gente Ó Depois você Aí você fica bem aqui Você aqui Você aqui Uma fila indiana E você aqui Pronto Cada um venha Não quero choro Não quero nada Quero na fila Tá? Pronto Aí quando ela pega ele aqui Pior, gente Que ele tá, ó Além do sono, né, gente? Ele tá precisando de diversão também Pronto Aí vai dormir Tá? Será que ele comeu? Ele comeu Por que que tá assim? Aí ela desmaiou Pronto Agora vai ser a Maria Tá? Vai lá Maria Esposito Volta Ô meu Deus do céu Volta Tem que ter uma fila Tem um sistema Vai Agora é a Maria Vai lá Não, Maria Não sai daí Tá? Não sai Deixa esse aqui Daqui a pouco Sai daqui Isso Pega ela Agora tu vai pra lá Vai dormir Tchau Foi bom ter você aqui Vamos um por um Aí a fila vai andando A fila vai andando Gente, ó A fila vai andando Opa Vem caminhando Tá? Aí você já fica mais na porta Que nem quando a gente tá no banco Gente Ai, eu odeio fila de banco Gente De banco De qualquer lugar assim Que a gente tem que fazer uma fila Sabe? Deixa eu ver Quando foi a última fila Que eu peguei Detran Eu acho Ai, gente É horrível Não, pelo amor de Deus Quem que inventou fila? Hein? Tem que ter um funcionário pra cada um Eita Aí também é demais, né, gente? Aí o sistema fale Tá? Mulher, para de brincar Criança Quer dizer Para de brincar Pronto Agora, gente, ó A Vitória já vai dar banho Na Ginebra Tá? Maria Agora tu vem dormir Tá? Olha, gente Eu acho que o nosso sistema tá dando certo Mas essa menina Quer ser a primeira de tudo, gente Ó Quer ser a primeira Até a primeira a desmaiar, tá? Maria Saia daí Senão não vai dar Ai, meu Deus Maria Sai daí De never É banho É banho Ai, meu Deus do céu, gente Culpa da Maria Que não saiu do lugar, cara O sistema tava dando certo, gente Que coisa O sistema tava dando muito certo Certo Olha aí Vai pra lá, Ginebra Ai, desmaiou Pronto É isso, gente Pronto Tá chegando os aniversários, gente Tá chegando os aniversários, tá? Agora deixa eu dar banho nesse menino Já que ele tá acordado Né? Vamos lá E tá chovendo Está chegando o aniversário de Andréa Ai, que maravilha, gente Próximo episódio, ó Eles já vão tá grandinho Meu Deus Vamos mudar o quarto Vamos mudar a roupa Vamos mudar tudo Tá? Vamos mudar tudinho Mudar a vida dele, gente Pronto Agora, menino Vai-te embora Vai dormir Olha, o outro já acordou, gente Eu não tô dizendo Que não tem nada a ver com Com banho Ó Diversão Preciso de diversão Vai dormir Eu preciso dormir Uma boa noite de sono Né? Eita, gente A Vitória vai se mijar Ó Enquanto ela banha a Ginebra Vamos ver se... Ai, não conseguiu banhar tudo Será? Banhou Banhou, banhou Mulher, agora Já era Já foi Já foi, gente Já foi Se mijou A Ginebra vai dormir Tá? E tu vai tomar uma ducha aqui E a outra criança Olha a fila Ah, esse aqui eu já... Já banhei também Pronto, gente Ó Sai da fila Só falta dois, gente Pelo amor de Deus Falta pouquinho Né? Falta... Gente Vai tomar teu banho Vai Não tem nada não A criança espera Ai Pois vai banhar esse aí Só porque ela é a favoritinha Fica chorando Pra ser a primeira, gente Só por causa disso Vai banhar ele primeiro Ela vai ser a última Gente Tem que dar disciplina Tá? E ela cancela Sozinha, gente O negócio Ela cancela Pega o André Banha Ah Vai dar certo Vai dar certo Vai dar tudo certo Oh Oh Espera essa menina, né? Acordar Tá? Ai, gente Tá faltando uma criança Eu sabia que tava faltando Sabia que tava rápido demais Tá Enquanto ela vem pra cá Aí, ó Vai banhar ela Calma Não fica má Não fica má Vai Banha logo ela Isso Vai lá Pronto O André tomou Tomou, gente O André vai, ó Dormir Tá? Ok Por que que tu não entra? Tá conseguindo entrar, não? Hein? Vai lá Tá, gente Ela foi tomar um banho Então eu vou botar Logo a Júlia pra cá, ó Tá? E o outro vai entrando Ela não consegue tomar banho Eu não sei porquê Eu acho que é porque tem criança aqui mesmo E... A última criança Aê! Gente, foi um episódio só tomando banho, tá? Apenas, gente Foi um episódio tomando banho Mas... Mas... É isso, gente Desafio dos sete bebês Eu tenho que focar em quê? Nos bebês, então Os bebês eu tenho que tomar banho Né? Os bebês tomando... Já? Ele não tomou banho não, mulher Não, não, não Dê banho direito nessa criança Dê banho direito aí Isso Ficou com raiva, ó Olha, gente A menina chamando ela Mulher, vai dormir Nem dormindo A menina para de chamar ela Poxa, Vitória Na última criança Tu vai avacalhar Olha, gente Travou na última criança Que que é isso? Isso Não Ai, meu Deus do céu Pera Reiniciei, gente As duas, tá? Vai lá Isso Banha Isso Opa É isso, gente Ó, e os outros acordaram tudo Eita Que acordaram tudo Por quê? Pra quê? Vou já fazer a janta de vocês Vocês vão dormir Não tem que dormir, gente Por que que não tão dormindo, hein? Tem... Não tem som ligado aqui Tem nada Que essa aqui acordou chorando Gente, essa aqui Eu não vou nem dizer nada, tá? Não vou nem dizer nada Por causa delas Por causa delas eu tô acordado, gente Ela chegou chorando Não vou nem dizer nada Eê Porque se eu disser Vão falar Ai, o Márcio tá falando Da menina Né? Eê Vou te contar, viu? Eu vou te contar E os olhos já não podem ver As estrelas que tentaram O dia eê Tá, aí o que que ela vai fazer, gente, ó Ela vai servir um jantar Macarrãozinho com queijo E a criança que quiser Ai, tem que consertar isso aqui ainda A criança que quiser comer, né? Vem e come Deixa eu ver Substituir 200 Não, ai Não quero substituir agora Ai, dormiu Pronto, gente Ai, que maravilha Então Quem tiver fome Vem e come Vai dormir de novo Tá? E é isso A pobre tá querendo tomar um banho Ai, não Aqui Tomar a ducha Já deixei ela aqui na fila E vai dar tudo certo, tá, gente? Vai dar tudo certito E depois Hum Reparar Vamos tentar reparar, né, gente? A coitada tá mal Mas Vai lá Termina esse macarrão com queijo As crianças vão amar Eles nunca comeram, eu acho Macarrão com queijo, né? Também nunca comi, gente Macarrão com queijo Comi Aquele supermercado, né? Agora o macarrão com queijo Assim, bem Sabe? Hum Macarrão com queijinho A gente fazendo, sabe? Com a nossa mão Enfim Vai lá Pior que ela não gosta De consertar nada Mas eu também não posso Chamar o serviço De manutenção, né? Ó, pronto Consertou Eu acho, né? Isso aqui vai pro lixo Eita Eita 80 Pronto Beleza, gente Beleza Ó, ó Ó que maravilha Jogamos um dia E foi tudo bem Tá? Assim, mais ou menos, né? Ó, já acordou com fome Não, menino, será? Não, não contou com fome, não Então o que eu vou fazer? Vou fazer ele pegar uma porção apenas E depois vir brincar Tá? Eu acho que bebê, assim Toddler, né, gente? Maiorzinho Eles são mais felizes, né? Porque bebê de cola é infeliz Bebê de cola foi infeliz Mas eu acho que bebezinho, assim Até de boa Sabe? Até de boinha Vai com o meu, ó Joga aqui Vende E vai brincar E eu vou fazer assim com quem E ir acordando Tá? E aniversário deles, né, gente? Ai, que maravilha, gente Agora vai ficar uma maravilha Nossa, eu tenho certeza que vai Agora colocar esse povo pra estudar É que vai ser difícil, gente Que eles têm que ter nota 10 Olha só o nível da regra Nota 10 Apenas Nada mais, tá? E as habilidades também Tem que ver as habilidades direitinho, gente Mas nota 10 eu já consegui com mais facilidade Já consegui de boa Sabe? Deixa eu acelerar um pouquinho Só tem ele acordado, né? Então Habilidade de imaginação nível 4 Eita Tá com raiva Tá com raiva Irado com bonecas Te entendo E essa aqui eu vou deixar dormir, tá, gente? Vou deixar dormir Que tem comida aqui Eita, será que vai estragar? Duas horas pra estragar, gente Vou guardar Pronto Eu vou guardar Porque aí quando eles acordarem Eu tiro Coloca aqui E acabou Tá? Eita, acordou mais 4, gente Aí o que eu vou fazer, ó Eu vou tirar a comida Aí esse aqui já vem pegar Ó, tá com muita fome A Maria Você E você Eles já vão comer Tá? Vai E vão rápido Que falta uma hora pra Pro bicho coisar Ah, não Você já comeu I'm so sorry Pronto Guarda de novo E é isso, gente Economizando comida, tá? Vamos economizar aqui ao máximo Vai, crianças Vão comer Vão Vão comer Pronto Deixa eu acelerar, gente, ó Deu tudo certo, né? Eles já estão com a fralda suja, gente Isso suja eles Vão colocando o prato aqui em cima, tá? Que vocês não têm empregado, não Pra eu poder vender no prato de vocês Vão lá Vão brincar Ó, tu quer brincar que eu sei Brinca aqui com essa criança aqui Eu nem sei o nome direito Aí tu vem brincar aqui Tá? E a Maria vai brincar contigo já, já Pronto Colocou o prato Mary E Tá, a Maria vai brincar com o quê? Você vai brincar com um Você vai brincar com aqui Pronto Deu certo, gente E aí ninguém mais acordou Ninguém mais acordou Tá, gente Até agora Nada deles crescerem, tá? Ó A fraldinha suja Nada deles crescerem E eu quero que cresça Eu quero que cresça mesmo, tá? Eu já Vou colocar esses aqui pra vir comer Não Colocar agora não Senão vai estragar a comida, né? Aí dinheirinho jogado fora Eita, você, hein? Olha a situação que tu tá E Faz um café da manhã, né? Vai Paquequinha, vai Faz paquequinha Pros outros que tão dormindo, né? Falhou Tá falhando Tá falhando Tá falhando Vai lá Que eu vou colocar tu pra Assistir uma TV também, né? É impossível ser feliz Sozinho Eita Conta 634 Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Os pratos me ajudaram, tá, gente? Tá de buena Ok Deixa eu vir aqui, gente E já Ó Roubou, gente Roubou Já tá na hora de limpar a casa, tá? Vou vender aqui Tá bom Eita As crianças chegaram As crianças acordaram, gente Acordaram Acordaram Peraí, criança Já, já Toma e sai do celular Ela termina aqui As panquecas Ela pagou a conta Tá, tá Desculpa Não sabe Tá vindo pagar a conta, né? Se eu soubesse Olha, gente O último dia delas Como criancinha, né? Elas tão Bem Entre aspas Só porque é o último dia, tá? Apenas Pra vocês verem como é que é Vem assistir Pra tu se divertir um pouquinho Ok Quem que tá faltando? Ah, você que ainda tá dormindo Gente Perfeito Esse episódio foi muito de boa Eu tô até admirado, tá? Eu tô até admirado Foi muito de boa E é isso, gente Eu já vou encerrar aqui, tá bom? Eu vou acelerando Vou ver até que hora Que eles vão ficar nessa idade Eu quero que eles cresçam logo Né? Eu poderia fazer um aniversáriozinho Pra eles Mas É muita gente passou pra vela Entendeu? É muita gente passou pra vela Vai bugar tudo Muito provavelmente Olha só, gente A situação Tá? Depois falam que eu sou ruim Olha só a situação Que eles deixaram aqui Estão vendo, né? Vocês estão vendo Ó, deixa eu Botar isso aqui Eê Eê Vou recuperar já já O das contas, gente Já já Ó Ó Que delícia Aqui também Vou já botar Eu já sei Porque o episódio Foi de boa, gente Porque, ó Eu desliguei E esqueci, tá? Então foi de boa Por causa disso Ah, meu Deus Eu sabia, gente Que tinha alguma coisa Que eu não tava entendendo Muito bem Foi exatamente Por causa disso, tá? Aí, ó Já tá sujo de novo Meu Deus do céu, gente Nossa Que que é isso, gente? Sério mesmo Que que é isso? Deixa eu ver a notificação aqui Ah, enfim Bom, gente Já vou indo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá, gente? Se gostou Não esquece Deixa o like logo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau